Os manguezais são considerados um dos ecossistemas mais importantes e ricos do planeta. Repletos de animais e plantas exóticas, eles abrigam e alimentam a fauna marinha, composta por peixes, crustáceos, ostras, mariscos e caranguejos, que se reproduzem e se alimentam das raízes das árvores e das folhas, além de desempenhar um papel importante para o equilíbrio ecológico. Nas últimas décadas, a intervenção humana tem causado prejuízos avassaladores ao meio ambiente. As proporções são gigantes, né? Quer seja para ave, para peixes, para moluscos ou qualquer outro tipo de vida no mangue, né? Em São Luís, não é preciso andar muito para perceber a devastação e os impactos causados aos manguezais da cidade. Em diversos pontos da capital, é possível encontrar flagrantes da destruição. No aterro do Bacanga, o esgoto que sai deste restaurante e do mercado do peixe é diretamente despejado no mangue. Além disso, o lixo e o asfalto tomam conta da vegetação. Isso aqui é uma clara falta de conhecimento, né? Uma clara falta de conhecimento de quem autorizou ou de quem fez, né? Eu vou dizer que isso talvez seja, assim, uma pseudo-ignorância, né? E isso acontece muito. No Rio das Bicas, no bairro Coroadinho, mais destruição. Próximo à margem da Avenida dos Africanos, no meio da vegetação, se esconde uma carvoaria clandestina. Os criminosos derrubam as árvores do mangue e as transformam em carbão vegetal. Prática realizada tranquilamente há dois anos no local. Segundo informações aqui da vizinhança, eles pegam as árvores, né? Colocam fogo nas árvores, no pé da árvore, aí a árvore queima, cai. E aí eles usam desse artifício, de que já que caiu mesmo, aí corta a árvore e faz o carvão. Danificação muito grande dos mangues. Em outro ponto, no bairro Karatatiwa, o mangue está completamente poluído, segundo o especialista. A construção de casas próximo ao local contribuiu para a degradação. E para piorar, a obra de um sistema de esgoto já destruiu parte da vegetação. Digamos que seja um contrassenso, ou seja, os aplausos vão para a elevatória, né? Que vai para as estações de tratamento de esgoto, agora o contrassenso é que você destrói o mangue para fazer o elevatório. O especialista alerta que é preciso tomar sérias providências e que órgãos como o IBAMA precisam fazer fiscalizações para impedir que o problema se torne cada vez mais grave e resulte na extinção dos manguezais. Então, ou seja, essa fiscalização, ora é do IBAMA, ora é da Secretaria Municipal ou Estadual de Meio Ambiente, ou seja, ninguém se apresentou ainda francamente para dizer para que veio, né? E para essa fiscalização ser suficiente ou para ela desistir.